No tag de volta aí galera, vamos para mais um vídeo, é o primeiro vídeo do ano, então feliz ano novo a todos, vamos que vamos para mais um ano e já vamos começar falando sobre as 5 ou melhor as 6 promessas que estão vindo da base do Grêmio, que podem estar compondo aí o time do Tricolor para esse ano de 2021, então vamos falar de cada um deles E cara, começando já com esse vídeo, quero lembrar que o vídeo é patrocinado pela OneFootball, o melhor aplicativo de futebol, lembrando que vocês podem ver no seu celular tudo, tudo, tudo sobre futebol, notícias, acompanhar as tabelas, acompanhar os jogos em tempo real E também vocês vão estar conseguindo assistir a Liga 1, que é a liga francesa com PSG de Neymar e companhia e também a Bundesliga, que é a liga alemã, tudo no teu celular, seja Android, seja o iPhone OS, seja qualquer modelo Então, baixa aí, é de graça, primeiro link na descrição, vocês baixando pelo link, vocês ajudam demais aqui o canal, beleza? Manos, vamos falar então sobre esses jogadores, essas promessas, e outra coisa, lembrando também, vocês estão vendo que eu estou num cenário diferente, eu não estou por casa, né, manos? Vocês já sabem, eu já fiz vídeos aqui, estou na casa da minha namorada, então por isso que o cenário está diferente, até tem umas maquiagens aqui que não é minha, eu juro Beleza? Vamos começar então, primeiro, jogador então que temos para falar é o Gustavo Martins, ele tem 18 anos, ele é carioca, teve passagem pelo Sub-17 do Vasco, até chegar ao Grêmio em 2019 Participando também de treinamentos com a Seleção Brasileira, ele faz parte do elenco que está nas quartas de final do Brasileirão de Sub-20 Ele também está assumindo a vaga de titular a partir do meio da competição, então é um jogador que já está tendo destaque aí na base do Grêmio, no time Sub-20 E pode estar sendo aproveitado aí pelo Tricolor em 2021 O jogador aí, ele atua como zagueiro então, beleza? Vamos para outro jogador que é o Sarará, Sarará tem 18 anos também, ele joga desde os 10 anos de idade no Grêmio Ele é mais um da fábrica de volantes aí do Imortal Tricolor Depois de Wallace, Arthur, Matheus Henrique e Darlan, Sarará é apontado como um dos herdeiros da posição no meio de campo gremista Ele é um jogador alto, com porte físico muito bom e que permite jogar na primeira função do meio de campo Em agosto de 2020, ele renovou seu contrato com o Clube Gaúcho e até o final da temporada, então, de 2023, ele pode estar aí no Grêmio Então ele pode subir aí em 2021 para jogar no profissional O outro jogador é o Ricardinho, que a gente já falou inclusive aqui nos vídeos, né? O Ricardinho é um jogador de 19 anos, o atacante foi buscado pela captação gremista na temporada de 2020 O jogador se encaixa no perfil de camisa 9, pretendido pela direção tricolor, com mais mobilidade O jogador se encaixou muito no perfil do camisa 9, então, ele é um jogador que é o cabeça de área, é um jogador alto, forte Boa aí para ter na equipe, pode ser um centroavante que pode subir para o profissional no ano que vem De repente fazer algumas partidas, de repente até no gauchão, né? O atleta, ele vinha sendo observado e com o fim do vínculo dele com o São Paulo, o Grêmio trouxe, então, o Ricardinho para Porto Alegre Com 11 partidas no Brasileiro ao Sub-20, Ricardinho já tem 8 gols marcados com a camisa tricolor E vem sendo um dos principais destaques da equipe de César Lopes ao lado de Pedro Lucas, meio campista E também o Léo Fenga, que é atacante Kevin Quejada, 18 anos, também tem Ele é colombiano, ele foi observado ainda no ano passado em torneio da cidade de Cali, na Colômbia O Quejada veio para Porto Alegre no começo do ano para um período de estágio Jogou a Copa Santiago pelo Grêmio e retornou aí nos últimos meses em definitivo para o tricolor Ele é um 9 característico, é um jogador muito forte fisicamente, o biotipo do colombiano é assim, né? A gente viu também essa questão do oportunismo dele e agora vamos trabalhar para evoluir ele ainda mais Isso foi dito pelo coordenador técnico das categorias de base do Grêmio Então, temos um colombiano aí que pode estar sim sendo aproveitado pelo tricolor na próxima temporada Da cara, 18 anos, dá para moldar esses guris, hein? Dá para moldar esses guris e utilizar bastante Temos também aí o Wesley, que tem 18 anos Ele foi um destaque aí no Sub-17, na temporada de 2019 E com boas participações também na Copa Santiago e na Copa São Paulo O atacante é uma das apostas do Grêmio para seguir a linhagem de jogadores de lado, de campo, no elenco profissional Ainda que venha alternando momentos de titularidade e de reserva no Brasileirão Sub-20 nessa temporada E o Wesley é considerado um atleta de futuro pela direção do clube Ele é um atacante muito potente, tem o drible curto, para médio muito forte Tem facilidade no 1 contra 1, avança muito bem, vem amadurecendo bastante É um jogador que o clube deposita muito futuro E a virtude dele é essa presença de ataque com potência E ele vai melhorando muitos aspectos, mas acreditamos muito nele Que joga pelo lado e tem tudo, tudo, tudo para ser um atacante de destaque profissional Isso foi ressaltado, palavras de Wagner Gonçalves O atacante então ele assinou em 2020, tem um vínculo até 2024 E a multa recisória dele agora está estipulada em 100 milhões de euros Isso cara, 100 milhões de euros 650 milhões de reais, é muito dinheiro Então esse jogador pode ser uma grande promessa aí para o Imortal Tricolor E a outra grande que a gente vai falar aqui é do Elias Manuel Esse jogador que já começou a jogar o brasileirão de aspirantes Foi para o grupo de transição Já está escalonado também para a equipe profissional do Grêmio E ele vai estar sendo utilizado pelo Imortal agora nesta temporada Elias Manuel é um jogador da base, tem seus 19 anos Ele começou no Guarani, veio para o Grêmio na base E agora subiu para o profissional, seu primeiro clube profissional é o Grêmio Elias Manuel que é forte, rápido Ele lembra muito aí um pouco de Tarciso, flecha negra E lembra um pouco aí do Lukaku É um jogador de 19 anos, tem um porte e tem uma maturidade Que parece um jogador muito veterano assim Um jogador que chega na frente Com aquela pressão sabe, de não vou saber o que fazer Ele é um jogador que joga para frente Vamos ver no profissional como é que vai ser né Mas na base, no brasileirão de aspirantes A gente já viu bastante do Elias Manuel jogando dessa forma Esperamos que de fato ele seja assim agora para a próxima temporada E galera, eu falei que são seis né Mas tem um também, tem o Pedro Lucas que deve estar subindo também Pedro Lucas, um meio campista Um das grandes revelações do Grêmio E esse jogador pode estar sim sendo utilizado também agora no Gauchão Pedro Lucas tem 18 anos Já jogou na seleção brasileira sub-17 Então ele é um jogador que vai ser bem utilizado pelo Grêmio Não sei se já nessa próxima temporada No Gauchão Mas acredito que ele possa entrar sim Eu acho que o Grêmio Principalmente se o Campeonato Brasileiro já estiver um pouco morto Para o Grêmio É possível que o Grêmio jogue com o time Pelo menos uma boa parte da base Para estar testando os jogadores E também no Gauchão Beleza? Esses são os jogadores que o Grêmio tem para essa próxima temporada E galera, sinceramente Eu estou muito confiante no Grêmio 2021 Eu já acho que essa Copa do Brasil Se tudo der certo Vai ser nosso Nosso ex-campeonato brasileiro Campeonato não, né? Copa do Brasil Vai ser esse ano, hein? 2021 Então tem tudo para dar certo E esperamos que a gente tenha mais títulos E mais glórias para o ano de 2021 Comentem aí abaixo quais desses jogadores vocês mais querem ver Aqui no Grêmio Explodindo aí Bombando no elenco profissional Gurizada Se inscreve no canal Deixa aquele like Se você não for fortalecer demais Ativa o sininho Para não perder nenhum vídeo Aqui no canal E ser notificado sempre Fechou? Um forte abraço Falou Fui Fui